Então, a Literarte é uma associação internacional de escritores e artistas. E esse prêmio é o Prêmio Bahia de Literatura, Educação e Artes. E, assim, esse prêmio se deu a sinopse de um livro que irei lançado provavelmente em agosto. Ele traz a lembrança da boa infância. Então, assim, tanto adulto quanto crianças, ao lê-lo, com certeza vão se identificar. É um livro que tem nove capítulos e todos eles lembram... Assim, tem cheiro de roça, de campo e as brincadeiras, as comidas feitas pelos avós do Marcelo, que o livro se chama As Aventuras de Marcelo, torna a leitura prazerosa e edificante mesmo para as crianças. Foi uma alegria muito grande, me senti muito honrada. E aqui, na escola a qual atuo, Escola Municipal São Jorge, assim todos, graças a Deus, estão felizes comigo. E é muito importante, né, a gente levar o nome do município, por exemplo, levei a Salvador. E, assim, o carinho que eles tiveram comigo e, assim, a alegria que eles ficaram em saber, né, que eu sou do município de Manhã Sul, foi muito grande. Então, assim, estou muito feliz e lisonjeado por ter representado a categoria que também são de professores, além de escritora. O próximo passo agora é uma viagem a Buenos Aires, em agosto, em setembro, levarei o livro à Bienal de São Paulo. Em outubro, lançarei, juntamente com os livros que fiz aqui das crianças aqui da nossa escola Municipal São Jorge, que também será publicada ainda este ano, levarei para a França, em um evento grandioso que teremos lá. E em novembro também fui convidada a participar do tributo à Cora Coralina, através de uma antologia em Goiás. E, por último, Angola.